Oi pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer um empadão, aquela massa boa que derrete na boca, desmancha na boca, isso aí. Eu vou fazer um empadão de recheio de frango, mas a massa gente, a massa que eu falo que essa massa é maravilhosa. Eu vou fazer aqui na travessa de vidro, vou colocar 3 xícaras e meia de trigo, lembrando que minha xícara é de 200 ml, vou colocar 2 ovos, vou colocar 1 pitada de sal, 1 colher de fermento em pó de bolo, gente, e um potinho dessa de margarina, tá bom? Então, margarina, 250 gramas de margarina, e aí você vai mexendo, mexendo, mexendo até dar ponto. Se você ver que ela ficou muito grossa, empapada, você põe um pouquinho de água, pouquinho mesmo, tá? Só pra ela pegar o ponto certo. Eu, quando eu faço, geralmente já tô acostumada a fazer, então ela já fica no ponto, então eu não coloco a água. Agora, se você ver que colocou um pouco mais de farinha e você sentiu ela meio maçorocada, você põe um pouquinho de água só, tá bom? Pra ela pegar o ponto certo. E assim, e só mexer, gente, mexer, não precisa mexer, assim, é uma massa muito prática de fazer, até quem não tem experiência consegue fazer essa torta aqui, esse empadão de boa, tá? Essa massa, aquela que derrete na boca é maravilhosa, e com margarina fica uma delícia também, tá bom? Eu até achava que aquela massa era só a que era feita com banha, não, gente, essa com manteiga também é aquela que derrete na boca e é muito bom. Uma pitadinha de sal, lembrando que os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Uma colher aí de fermento, uma pitada de sal, uma potinho de margarina, de 250 de margarina, três xícaras e meia de trigo e dois ovos, gente. Só isso. Mexe, 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 mexe até ela dar o ponto, tá? Eu tô usando uma forma de 25 centímetros de diâmetro, é de aro removível, mas você pode usar qualquer forma, não precisa untar a forma, gente, porque a massa já é com manteiga, então ela não gruda, tá? O recheio, gente, pode ser o recheio de sua preferência. Eu fiz um recheio de frango, que eu vou deixar o link aqui embaixo do recheio, tá? Pra não ficar, porque esse vídeo já ficou longo, só que assim, a massa de empadão, gente, é uma massa minuciosa, então se eu não falar pra vocês, é o pé da letra, vai que você faça aí e dê errado, entendeu? Então eu prefiro que o vídeo fique um pouco mais longo e você realmente veja o passo a passo e pra você não tiver, não ter dúvidas e também não errar, tá bom? Porque assim, muita gente fala, até eu mesma, quando eu vi o pessoal fazendo, eu achava, nossa, que difícil de fazer. Eu não tenho tanta experiência em fazer torta assim, né, de massa podra, vamos dizer assim, só que assim, todas as vezes que eu fiz, todas as massas que eu fiz, sempre deu certo. Então se eu consigo fazer, você também consegue fazer. Então por isso eu também deixei o vídeo, assim, minuciosamente, deixei o vídeo mostrando realmente o passo a passo, pra não ter dúvida e ninguém errar, tá? Gente, agora é só você ir mexendo com a mão, tá? Vai sovando assim com a mão, ó, ela não tem, não precisa esperar tempo, não precisa de nada, você só vai mexendo, tem que ser com a mão, gente, pra ela pegar a liga, tá? Pra ela chegar no ponto. Mexe assim, até você ver que ela vai tá toda junta, ó, vai mexendo, aí, ó, tá vendo? É uma massa bem fácil de fazer, gente. Você vai ver que depois ela vai ficar toda junta, tá? Aí é a hora que chegou o ponto. O ponto dela é essa textura aí, ó, ela não pode ficar nem mais dura que isso e ela não pode nem ficar mais mole que isso, tá bom? Eu não coloquei água porque não precisou, mas vai que você põe um pouco de farinha a mais, sinta ela meia durinha, aí é esse ponto aí, tá vendo, ó? Ó. É isso aí, gente. Eu coloquei aqui na travessa de vidro porque pra, eu acho melhor pra fazer, né? Aí, ó. Mas se você tiver uma bancada, pode fazer na bancada mesmo, tá? Agora a gente vai abrir ela. Eu vou dividir ela em... Eu vou pegar uma parte pra fazer o fundo, né? Que é uma parte maior pra fazer o fundo, aí, essa forma que eu vou usar, diário removível. Vou fazer o fundo dela. Ó lá. E vou deixar só uma partezinha pra fazer o tampo, tá bom? Mas eu vou deixar a maior parte pra fazer a parte do fundo, porque eu vou fazer o fundo e as laterais. Ó lá. Mexe mais um pouquinho. Tá vendo a textura? Ela tem que ficar nessa textura, gente. Minha mão tá limpa, hein? Agora, se você for fazer pra vender, gente, por favor, né? Usar luva, tudo certinho, fazer aqui pra casa. Ó, agora você vai abrindo. Gente, vai. Eu vou mostrar minuciosamente mesmo, que até uma pessoa que não tem experiência, não tem experiência em fazer torta, assim, não sou expert profissional, que nem aquelas tortas cheias de florzinha, aquelas coisas todas, né? Eu sou uma pessoa normal que tá fazendo torta em casa pra família. Então, se eu consigo fazer, vocês também conseguem. E essa massa aqui não tem erro, tá? Ela é meia chatinha de abrir, porque, assim, tu vai ter que ir apertando ela e ir até subindo, ó. Tá vendo? Não deixa ela grossa, não, porque senão vai ficar aquela maçarocada de massa, porque ela dá uma crescidinha ainda, né? Ela fica uma delícia. Gente, essa torta aqui voou. Que nem a torta que eu tô fazendo, essa aqui de frango, eu vou deixar o recheio de frango na descrição do vídeo. E aí, gente, depois que eu colocar o recheio de frango, eu vou pôr um potinho de requeijão e vou cobrir com o tampo, tá? Agora, se você quiser colocar um copinho de requeijão mais mussarela com cima e cobrir com o tampo, melhor ainda. Mas com o requeijão, gente, nossa senhora, fica maravilhoso. Fica magnífico. Aí, pessoal, tá vendo? Com muita calma nessa hora. Eu já fiz o fundo ali. Você viu que não tem segredo, tá bom? Depois você tira essa rebarba de cima. Depois que eu pôr o tampo, eu vou retirar essa rebarba. Agora, eu vou colocar aqui o recheio de frango. Lembrando que o recheio de frango, vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse aqui já ficou meio longuinho, mas é pra você não ter dúvidas nenhuma de como fazer isso aqui, tá? Olha aí, que delícia. Gente, essa torta, tem comentários. O recheio que você quiser colocar nessa torta aqui fica bom. Que delícia. Não imaginei que uma torta feita com margarina ficaria tão bom, gente. De verdade, uma delícia. Olha aí. E ela é muito prática. Gente, o recheio não é nada, gente, que vai, né? Muito pouco de fazer. Agora, eu vou pôr aqui um copo de requeijão. Eu vou colocar o copo todo. Vou colocando assim, ó. Eu gosto do requeijão mais grossinho assim, ó. Tá vendo? Esse requeijão que eu tô usando é da Vigor. Então, eu gosto dele bem assim, mais pastosinho assim. Tem uns requeijão que é bem líquido, que eu não gosto muito não. E ali, gente, eu vou abrir a outra massa. O que eu vou fazer pra abrir a outra massa? Eu vou abrir um plástico filme. Aí, pra eu ter noção mais ou menos do tamanho, né? Eu vou ir abrindo ela. Mesma coisa, em cima do plástico filme. Depois eu vou ver se o que eu abrir vai ficar na mesma diâmetro, né? Do tampo, do tamanho do tampo que eu quero. E aí, eu vou pôr por cima. É uma partinha chata? É uma partinha chata de fazer. Mas, se eu conseguir, você também consegue. Pode até quebrar um cantinho de um lado, do outro. Mas, no final, tudo dá certo, gente. Aí, ó. Tá? Aí, eu coloquei no plástico filme. E você vai abrir no mesmo esquema. Só deixa mais ou menos do tamanho do tampo. E depois, você vai virar o plástico em cima, né? E aí, você vai tirar o plástico e vai ficar o tampo lá em cima. Tá bom? Bem prático de fazer. No comecinho, assim. Fala, ai meu Deus, não vou conseguir. Consegue sim, gente. E aí, pode quebrar um ladinho. Que nem aqui, ó. Tá vendo? Nossa, aí quebrou uns ladinhos aqui, ó. Não tem problema. Você põe. Você vai apertando. Você vai colocando. Porque depois você passar a gema de ovo em cima, gente. Aí, é só uma gema de ovo, tá? Aí, ela fica... Ajuda a dourar. E depois, na hora que ela assar, gente, não dá pra ver. Não fica feio, tá? Eu ainda não sei decorar bonitinhas, tortas. Que nem a gente compra, né? Com florzinha, com os negócios. Eu não sei fazer. Um dia eu aprendo. Gente, eu achei que tava gravando. Mas, não gravou o restante. Mas, não tem segredo. Depois da gema do ovo, a gente coloca ela pra assar. É de 35 a 45 minutos. Depende do forno. O meu forno ficou 45 minutos a 200 graus, tá? E ela já ficou desse jeito aí, ó. E aí, eu também filmei. Ela pronta. Porém, não gravou. Porque meu celular ficou muito cheio. E aí, eu achei que tava gravando. E não gravou. Então, vamos lá. E agora, eu vou mostrar ela cortada. Porque eu vou... Aqui, gente, ó. Ela está cortada. Acabou de cortar ela pra gente servir aqui na mesa. E ela fica uma delícia, gente. Essa massa derrete na boca, tá? Os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas, eu falei aí no início do vídeo, tá? Olha que delícia. Ela fica muito recheada, gente. Essa massa aí é maravilhosa. Você pode fazer tranquila, sem medo. Que é maravilhosa. Eu só dou uma dica, tá? Pra desenformar, você deixa ela estirar um pouco. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!